Meditação não é performance, e que bom que a gente pode experimentar sem a expectativa de um resultado específico. Não, é a travessia da experiência, é a prática por ela mesma. Agora, é uma experiência que é individual, não individualista, é solitária, mas tu não está sozinho. Isso que é lindo, então é muito mais uma vivência de solitude do que de solidão. E é tão lindo quando a gente consegue entrar nesse lugar, aonde sim, irmãos, com os olhos fechados, eu comigo mesmo, com o fácil e o difícil da minha vida, com o fácil e o difícil da minha experiência de prática meditativa, porque os meus pensamentos estão agitados, mas eu posso viver.